Oi, meu povo! Bom, como prometido, hoje eu vim fazer pra vocês o vídeo sobre as sementes do dragão, sobre a semeadura, né? Um evento que tá já acontecendo na série, tá começando a acontecer. Então, eu vim fazer aqui pra vocês esse vídeo e explicar como foi esse processo das sementes aqui no livro do Fogo e Sangue. Olha o tanto de páginas que eu separei pra me ler pra vocês enquanto eu faço esse vídeo. Bom, lembrando a vocês que aqui no canal tá rolando vários vídeos sobre House of the Dragon e também sobre o livro e uma mistura dos dois. Então, vai lá dar uma olhadinha. Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E lembrando a vocês, gente, dá uma olhadinha na playlist que tá recheada de vídeos sobre esse conteúdo, tá bom? Então, bora falar um pouco sobre isso. Bom, a época da semeadura no livro acontece basicamente quando aconteceu isso aí mesmo. Depois da Rhaenys morrer, só tem a Veigar defendendo Porto Real, né? O Sunfire tá todo quebrado lá em Pouso das Gralhas. Dreamfire tá lá no Fosso do Dragão porque a Helena nunca mais montou ela e isso é uma coisa que eu queria ter visto na série. A Helena montar a Dreamfire pelo menos uma vez pra gente ver ela, mas isso não tá acontecendo. Então, basicamente, só tem a Veigar defendendo Porto Real. Então, a gente começa aí esse processo. No livro, o cogumelo dá a entender de que foi ideia dele abrir esse precedente aí pros sementes do dragão, pra poder abrir, né? E fazer essa caçada aí de novos montadores. Mas assim, é cogumelo sendo cogumelo. Cogumelo se coloca em várias histórias aqui que não dá pra gente levar muito a sério. Mas no livro fala o seguinte, que eles tão falando ali, né? Que o Jace fala que lá em... Que eles tinham três dragões e avançar contra Porto Real, contra aquela velhota decadente. Aí o cogumelo fala, né? Cogumelo não tinha tanta certeza. Três é mais que um. O anão alega ter dito ao príncipe de pedra do dragão. Mas quatro é mais do que três. E seis é mais do que quatro. Até um bobo sabe disso. Quando Jace destacou que tempestade nunca havia sido montada e Baila-lua era apenas um filhote. E que Taraxis estava longe no vale com o príncipe Joffrey. E exigiu que cogumelo dissesse onde ele propunha que fosse possível achar mais dragões. E o anão disse que teria rido e respondido. Debaixo dos lençóis e não no meio do mato. Onde quer que vocês, Targaryens, tenham derramado sua semente de prata. A casa Targaryen havia governado Pedra do Dragão por mais de 200 anos. Desde que o Lorde Aenar Targaryen chegara de Valyria com seus dragões. Embora sempre tenha existido o costume de casar o irmão e irmã, primo e prima. O sangue da juventude é quente e não era inédito que homens da casa buscassem prazer junto a filhas e até mesmo esposas de seus súditos. A plebe que habitava os vilarejos sobre o Monte Dragão. Os lavradores da terra e os pescadores do mar. De fato, até o reinado de Jaehaerys. É possível que o antigo direito da primeira noite tenha sido invocado mais de uma vez em Pedra do Dragão. Do que qualquer outro lugar nos Sete Reinos. Embora a boa rainha Alissane certamente teria ficado chocada de saber. Pois bem, de acordo com o Cogumeli, ele deu essa ideia de buscar as sementes do dragão, né? Os bastardos dos Targaryens que têm o sangue Targaryen e poderiam montar ali os dragões. E a gente sabe que os Targaryens têm muitos bastardos, né? Tanto que no começo dessa história a gente tem um bastardo muito famoso, que é o irmão bastardo do Aegon, o Conquistador, né? Que depois acabou virando Targaryen, é Baratheon. Eu esqueci o nome dele. Sorry. Pois bem, foi aberto, dado aberto a temporada de Casa de Montadores. E todo mundo queria montar dragão, né? Todo mundo queria ter essa honra de montar dragões. Até porque Targaryens eram vistos como o mais perto dos deuses. E dragões eram os próprios deuses. Então, assim, todo mundo queria isso. Não só bastardos apareceram pra poder tentar domar dragões. Mas, assim, qualquer um que tivesse coragem, porque esse povo foi corajoso e meio doido, que foi lá e tentar montar dragões. Então, o povo comum foi lá também. E, assim, muita gente morreu nessa tentativa, né? De acertos e falhas. E esse movimento ficou conhecido como semeadura ou semeação vermelha. Vermelha a gente até sabe por quê, né, meu povo? Aí, aqui no livro, eu até falo o seguinte, ó. Dragões não são cavalos. Eles não aceitam com facilidade um homem em seu dorso. E quando se sentem irritados ou ameaçados, atacam. A história verdadeira de Moncun nos informa que 16 homens perderam a vida durante a semeadura. Eu achei pouco. O triplo dessa quantidade sofreu queimaduras ou mutilações. Stefan Dorklin morreu queimado enquanto tentava montar uma aresia. O Lord Gormond Massai sofreu o mesmo destino quando se aproximou de Vermito. Um homem chamado Denis Prateado, cujos cabelos e olhos davam credibilidade à sua afirmação de descendência de um filho bastardo de Maegor, o Cruel, perdeu um braço para a robovelha. Enquanto seus filhos se esforçavam para estancar a ferida, Canibal avançou entre eles, espantou a robovelha e devorou pai e filhos. Então, assim, muita gente morreu nessa tentativa, né? Eles falam até aqui que o cogumelo tentou montar o dragão também, mas acabou sendo posto para correr pelo dragão, né? Acabou queimando o rabinho dele. Bom, então nisso a gente começa a falar sobre os primeiros dragões aí. Os dragões que os bastardos ali, oficiais, montaram. O primeiro a baixar a cabeça foi o nosso querido Vermito. Ele baixou a cabecinha dele para Hulk, o martelo ou o duro Hulk. Ele já apareceu na série, esse moço. É um ferreiro que apareceu lá pedindo um trocadinho. O Eger falou, não, vai lá. Que na série eles colocaram ele como uma esposa e uma filha, mas no livro ele não tem esposa nem filha. Tanto que mais pra frente eles vão tentar casar ele com uma outra moça lá. Mas assim, o Vermito, ele... Eu não sei se é assim que fala o nome desse dragão, mas eu gosto de falar assim, porque parece verme. Mas ele não é verme porque ele é maravilhoso esse dragão. Ele foi a montaria do rei Jaehaerys I, né? E eu amo o reinado Jaehaerys I. Ele é o Jaehaerys, o conciliador, né? Que é o avô da Rhaenys, que ela fala, né? Ah, meu avô Jaehaerys, o conciliador e tal. Ele é bisavô da Rhaenyra. Eu amo o reinado dele, porque pra mim ele foi o melhor rei que o Étheros já teve. De longe. Ele foi o melhor Targaryen sentado no trono de ferro. E eu sou muito afim de fazer um vídeo sobre o Jaehaerys, porque a história dele é muito boa. Só que assim, eu gosto muito de falar. Tanto que tem um vídeo aqui, acho que é o vídeo dos filhos da Rhaenyra. Onde eu falo os 10 fatos deles, que tem vídeo aqui. Vai lá dar uma olhada. Aí alguém comentou, eu não vou lembrar o nome, mas alguém comentou assim, Ah, o vídeo é muito bom, só que é muito grande. Gente, eu não consigo fazer vídeo pequeno. Porque eu gosto de falar, eu gosto de colocar detalhes. Que pra mim são importantes, mas eu nem coloco tudo que eu queria colocar. Eu dou uma picotada. Então assim, eu não sou feita pra fazer vídeo pequeno, gente. Vocês podem olhar aí no meu canal, que é maioria 20 minutos pra cima. Bobear 15. Então assim, eu gosto de fazer vídeos completos, tá? Então assim, por favor. Não me abandona por causa que os vídeos são grandes. Dá uma chance. Vai assistindo de pouquinho em pouquinho. Vai assistindo nos tópicos que vocês têm interesse. Porque eu sempre coloco aqui a minutagem de cada coisa que eu tô falando. Então assim, dá seus pulos, mas assiste o vídeo completo. O segundo dragão a ser montado foi Asa Prata. Asa Prata baixou a quebecinha dele ali pro Ulf, o Branco. Que também já foi introduzido na série, tá? Ele já tá aparecendo aí na série e eu tô achando que isso tudo aí das sementes vão acontecer nesse final de temporada. E Asa Prata também é um dragão um pouco mais antigo. E ele era montaria da rainha maravilhosa, malavilosa, a Lissânia. Adorava ela, ó. Beijo ali, onde você quer que você esteja. Porque aqui, ó, no livro eu falo, ó, que o Ulf montou Asa Prata. A amada dragão da boa rainha, a Lissânia. Gente, eu amo a Lissânia. Ela é maravilhosa. O terceiro dragão que se tem notícia foi o dragão Fumaresia Seasmoak. Só que na série eles deram uma invertida e ele foi o primeiro dragão a ser montado por um bastardo. O Seasmoak, Fumaresia, ele foi domado pelo Adam de Casco. Que tem vídeo aqui no canal sobre ele. Então vai lá dar uma olhadinha pra vocês conhecerem a história completa do Adam e do irmão dele, Allen. Que o Allen também tentou domar algum dragão, mas acabou falhando e desistiu. Mas assim, nenhum dos bastardos tem o pai dito como oficial, quem era o pai de cada um. Mas o do Adam e do Allen, eles acabaram tendo aí a paternidade reconhecida. Mas essa paternidade, ela é um pouco questionada. Porque o Collins apareceu falando, então eu sou avô deles, eles são filhos do Laino. Só que todo mundo sabia que o Laino era gay. Então assim, como que ele fez esse filho? Se nem na rainha, quer dizer, se nem na esposa oficial dele, ele deu um filho. Imagina numa bastarda, né? Quer dizer, numa... Qualquer. Fazer bastarda, se nem oficial ele fez. Então assim, todos acreditam que Corlys é o verdadeiro pai desses dois. Que na série eles até deram uma oficializada nisso. Então assim, vai lá dar uma olhadinha no vídeo deles pra vocês entenderem melhor a história deles. Bom, esses três dragões que eu falei, né? O Vermito, o Asa Prata e o Fumaresia. Eles são dragões que já tiveram contato com humanos. Já teve montadores. Então eles são um pouco mais maleáveis, né? Sim, eles escolhem os seus montadores. E eu adorei a cena do Asa Prata, do Fumaresia, escolhendo o Adam de fato. E perseguindo ele, falando, vem cá, você vai me montar. Vem aqui, ó. Monta aqui. Ó, não, 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 não. Eu adorei essa parte na série real. Só que esses três dragões já têm o seu contato com pessoas. Já são dragões domesticados, né? Por mais que, assim, se ele não gostou de você, ele vai te matar queimado. Ok, mas eles são domesticados. Mas ali em Pedra do Dragão, existiam vários outros dragões que eram selvagens, né? Que não tinha montador, que nunca teve montadores. E não aceitava montadores. E, assim, como eu falei, se tinha doido pra tentar domar dragão que já tinha... Já teve seu momento ali domados, teve uns doido que ia tentar domar dragão que nunca foi montado. Então, aqui, no livro eu falo o seguinte, ó. Era menos fácil reivindicar os três dragões selvagens de Pedra do Dragão do que os que havia tido cavaleiros. Mas, ainda assim, houve tentativas. Rouba-ovelha, um dragão cor de barro, distintamente feio, nascido quando o velho rei ainda era jovem. Então, o bichinho é meio velho. Apreciava carne de carneiro e atacava rebanhos, desde Derivamarca até Guaquevai. Uns nomezinhos estranhos, né, meu povo? Ele raramente feria os pastores. Menos que alguém tentava interferir. Mas chegou a devorar um outro pastor. Fantasma cinza residia em uma chaminé fumegante, no alto do lado oriental do Monte Dragão. Preferia peixes e era visto com mais frequência voando debaixo do mar, sobre o mar estreito, capturando suas presas na água. Um animal cinza claro e branco, da cor das brumas matinais. Era um dragão notoriamente tímido, que passava anos longe de homens e suas atividades. O maior e mais velho dos dragões selvagens era canibal. Chamado assim porque se sabia que ele se alimentava de carcaça de dragões mortos e atacava os ninhos de pedra do dragão para se saciar com filhotes recém-nascidos e ovos. Negro como carvão e com olhos de um verde doentio, havia quem dissesse que canibal fizeram seu covil em pedra do dragão antes mesmo da vinda dos Targaryens. Tanto o Meistre, Munkun, quanto o Septão e os Tans achavam essa história extremamente improvável, assim como eu. Eu também acho improvável, até porque o George lançou aí recentemente uma nota aí falando sobre dragões e falou que eles não voam pra longe, a não ser que os domadores os levem pra longe. Então, canibal sair de Valyria e se estabelecer em pedra do dragão sozinho, eu acho improvável. Houve uma dúzia de pretensos domadores de dragão que tentaram montá-lo. Seu covil está coberto dos ossos deles. Então, assim, ninguém nunca conseguiu domar canibal, porque o bichinho era selvagem, o extrato do selvagem. Mas, assim, o quarto dragão que foi domado foi justamente um desses selvagens, que foi o Robovelha. E ele foi montado pela Ortigas, uma menina pequena e morena, que não apresentava nenhum traço valiriano, que ela era morena, dos olhos castanhos, do cabelo preto. Então, assim, ela não tinha nem nada que falasse, ok, pode ser valiriana. Ela não tinha. E ela conseguiu domar esse dragão, assim, na persistência, né? Na perseverança que ela ia lá e conquistou a confiança dele e acabou domando o dragão, que no livro eu falo o seguinte. No final, o dragão marrom foi apaziguado graças à astúcia e persistência de uma pequena menina morena, de 16 anos, que lhe levou um carneiro recém-abatido todas as manhãs até Robovelha, aprender a aceitá-la e a esperá-la. Munkun registra que o nome dessa improvável domadora de dragão era Ortigas. Cogumelo nos informa que era uma bastarda de pais desconhecidos chamada Urti. Filha de uma prostituta do cais, qualquer que fosse seu nome, a menina tinha cabelos negros, olhos castanhos e pele marrom. Era magra, desbocada, destemida. E foi a primeira e única cavaleira do dragão Robovelha. Então, assim, completou esses quatro dragões montados, o Jace se deu dissatisfeito que ele já conseguiu o número que ele queria e estava pronto já para ir para Porto Real tomar Porto Real, que até fala aqui, ó. E assim, o príncipe de Harris atingiu seu objetivo. Apesar de todas as mortes e dores das viúvas que ficaram para trás, dos homens queimados que levariam para o resto da vida suas cicatrizes, foram encontrados quatro novos domadores de dragão. Conforme o fim de 129 se aproximava, o príncipe se preparou para levantar voo contra Porto Real. A data que ele escolheu para o ataque foi a primeira lua cheia do ano novo. Só que não seria bem assim, né? Os planos do Jace não seriam, de fato, levados a sério do jeito que ele queria. Mas vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então, assim, a época da semeadura foi encerrada com esses quatro novos montadores, mas não acabou por aí. Tem muito mais a vir por aí nessa história das sementes. Bom, há quem diz que bastardos são criaturas imprevisíveis, né? E nada dignas de confiança. E, infelizmente, nessa história da semeadura, alguns deles provaram que deram embasamento para essa crença popular sobre bastardos serem inadas confiáveis e dignos. O que é obceira, porque, assim, quem não é digno e nem confiável foi quem fez esse bastardo. O bastardo só nasceu. Ele não tem culpa de nascer dessa relação. Fora casamento, esposo traindo esposa e por aí vai. Eles não têm culpa. Então, quem não é confiável e não tem honra foi quem traiu a esposa para poder fazer esses bastardos, não é? Pois é. Tem essa crença aí que o povo fala sobre eles. Então, vamos ver quem deu embasamento para essa sentença. Vamos lá. A coisa começou a desandar quando eles começaram a se espalhar. O Damon levou a ortiga para o tridente. O Ulf e o Hugg foram para a Tumblton. E o Adam ficou com a Rhaenyra em Porto Real. Que nessa época a Rhaenyra já tinha tomado Porto Real. E foi nessa que tudo desandou. Bom, gente. Eu falei que meus vídeos seriam cumpridos. E é verdade. Mas eu vou resolver separar um pouco os arcos da semeadura porque o próximo que eu vou falar aqui é muito grande. Que vai ser a queda das sementes. Se vocês só querem saber como foi, quem foi e quem montou o quê, quem montou que dragão, esse foi o vídeo para vocês. Agora eu vou fazer o vídeo sobre como as sementes caíram. Como foi o final de cada semente. Tá bom? Então, se vocês têm interesse, já se inscreve no canal para vocês acompanhar o próximo vídeo. Tá bom? E compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam do tema. E eu vou lançar o próximo vídeo amanhã. Tá? Anota na sua agenda que amanhã está saindo vídeo sobre a segunda parte das sementes. Tá bom? Então, mas é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais. Todas o Patrick e o Rote Pé. Até o próximo vídeo que sai amanhã. E é isso aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho